Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de alguns equipamentos importantíssimos e muito bacanas para ajudar vocês na produção de chumbos em coquilhas, tá? Isso é muito legal, vocês prestar atenção nesse vídeo que vai ajudar e facilitar muito a vida de vocês. Pessoal, uma coisa bem bacana que vocês têm que ter, nós já temos um vídeo no YouTube, é de como fazer uma mesa dessa aqui, isso aqui é uma mesa de tiro, que foi feito com material reciclado, um material de construção utilizado já, então geralmente não fica caro. Chama a tábua dessa aqui usada, às vezes a pessoa vende a preço de banana, tá bom? Ou te doa também, ou se você realmente quiser fazer com madeira nova vai ficar também barato, não é caro não, você não vai gastar mais que 50 reais para comprar o material para fazer uma mesa dessa. O importante numa mesa dessa é que a mesa fique fácil de você transportar ela sozinha, ou seja, como se uma pessoa só consiga levá-la para lá e para cá com facilidade, tá? Outra vantagem dessa mesa é que essa mesa você senta nela aqui, seu próprio peso estabiliza essa mesa, isso é muito importante mesmo, tá? Porque você está trabalhando com material quente. Um dos produtos mais legais e importantes que você deve ter para facilitar a sua vida é um cadinho, tá? E esse cadinho em especial, fui eu que montei. Esse aqui é um pote de derretimento que você vai encontrar no Aliaque Express, não passa de 100 reais, ele não passa de 100 reais. A vantagem desse aqui é que você tem uma regulagem de temperatura aqui e ele é elétrico. Por ele ser elétrico, você consegue manter a temperatura padrão no chumbo, você derrete ele todo, demora em média de 12 minutos para derreter meio quilo de chumbo. E você derregula a temperatura aqui e ele emite poucos gases, tá? Os gases que ele emite aqui é mínimo, uma vantagem muito grande que você vai inalar esse pouco gás, né? Ou seja, vai não produzindo tanto gás, você inala muito pouco, tá? Você deve também tomar o cuidado de usar uma máscara se você desejar. Outro material de segurança que é importante pra caramba é você ter uma luva pra não se queimar e também um óculos de proteção, isso é muito bacana. Mas ele vem somente esse equipamento aqui, que é o pote de derretimento, tá? Ou cadinho, vamos dizer assim. O restante foi também uma gambiarra, foi uma melhoria que nós fizemos aqui. Coisa simples, foram dois pedaços de tábua, utilizei três parafusos, dois parafusos aqui em cima, um parafuso aqui em cima pra segurar ele aqui dessa maneira. E aqui eu coloquei um arame segurando aqui e coloquei um pouquinho aqui pra ficar mais fácil. Utiliza sempre, pessoal, uma panelinha funda igual essa aqui. Por quê? Você colocando essa panelinha aqui, você vai utilizar o seu... sua coquilha, né? Vai utilizar a sua coquilha, ele estando bem quente. Evita ficar próximo de você, coloca longe assim, ó, que nem eu coloquei aqui. Você trabalha com os braços esticados, você vem aqui, tá derretido e você completa aqui tranquilamente, sem problema, bem longe de você, né, dos seus braços. Uma coisa que ficou muito fácil, tornou bem rápida a produção, é você colocar dois pedacinhos de madeira, bem pequenininhos aqui, parafusados, porque se você precisar retirar o parafuso, se você pregar, vai ficar difícil depois de você tirar, então o parafusado fica melhor. Você coloca aqui assim nessa posição, você quebrou. Aquele chumbo que tá aqui em cima, aquele excesso de chumbo, você tira e coloca novamente aqui pra derreter. Você coloca um balde com pano aqui embaixo e você coloca o seu chumbo produzido, tá? Isso é muito bacana, isso é muito importante, você trabalhar confortável. E é o caso aqui sentado, né, com um fácil acesso, você praticamente faz poucos movimentos, você utiliza aqui pra derreter, encher, corta-se ali, coloca o chumbo aqui. Você consegue produzir em média de mil a mil e quinhentos chumbos por hora. Isso é muito rápido, muito rápido mesmo. Você tem uma qualidade de produção muito boa utilizando esses equipamentos aqui. São equipamentos baratíssimos, tá? Baratos mesmo e que te produz chumbos de qualidade. Outra vantagem é que as nossas coquilhas, as coquilhas da CO2 Brasil, que você encontra na CO2 Brasil apenas, tem 5.5, tem 6.35 e tem 9 milímetros, tá? Você encontra lá, as nossas coquilhas são muito fáceis de trabalhar. Elas são muito leves e deixam a sua produção muito mais rápido e muito mais homogênea. Ou seja, fica bem bacana os seus chumbos. E aí, meu amigo, é só se divertir, é só atirar a um custo tão baixo que você não vai acreditar. O custo de cada chumbo gira em média, dependendo do calibre que você vai fazer, fica em torno de 7 a 15 centavos o chumbo, tá? O 9 milímetros é bem, usa bastante chumbo, então vai lá, 15, 18 centavos a unidade de chumbo. Isso deixa você bem preparado pra utilizar esse chumbo, ou seja, fica muito barato e fica muito bacana e você sempre tem disposição pra tirar cada vez mais. Então, tá aqui a nossa estação de trabalho, bem simples, mas eficiente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma